Você conhece Greta Thunberg? Eu não conhecia. A sueca de 16 anos inspirou mais de um milhão de jovens que no último dia 15 foram às ruas em mais de 100 países para exigir ações contra as mudanças climáticas. Esse meu desconhecimento é, em parte, falha minha. Mas a fama da Greta cresceu exponencialmente só nas últimas semanas, até culminar nesse recorde da última Sexta-feira pelo Futuro, que é o nome que vem sendo dado ao movimento, e na indicação de Greta ao Prêmio Nobel da Paz. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo dessa trajetória e do que ela tem a ver com a forma como nos relacionamos com o conhecimento científico. Há sete meses, Greta Thunberg decidiu faltar as aulas para exigir a redução das emissões de carbono na Suécia. Ela fez isso sentada em frente ao parlamento sueco com cartaz. E desde então vem fazendo a mesma coisa toda sexta-feira, além de se manifestar nas redes sociais e em fóruns presenciais. Greta, sem dúvida, é especial, uma liderança. Mas sem a atenção que ela recebeu da mídia, ela não teria se tornado inspiração para os milhões de jovens que foram às ruas no dia 15, inclusive aqui, no Brasil, ainda que timidamente. Como questiona o jornalista Marcelo Leite, na sua coluna na Folha, talvez seja imprescindível que a Greta ganhe o Nobel para que os adultos comecem a chegar um pouco além do seu nariz. Ele também registra que a ciência tem muito a dizer, já disse, vai continuar falando sobre aquecimento global e as suas consequências. Mas os adultos não querem ver nem ouvir. O debate sobre como falar de risco e despertar o interesse público para algumas questões, particularmente as mudanças climáticas, é cada vez mais frequente. E questiona o impacto dos fatos, defendendo a necessidade de provocar emoções, falar ao coração, partindo do que é próximo e afeta diretamente a vida de cada pessoa. Um primeiro questionamento possível é em que medida os jovens se mobilizaram porque a Greta ajudou a entender que é o seu futuro que está em jogo. Eu temo, às vezes, que muitos queiram ser a Greta porque querem a fama que ela alcançou. Além disso, me preocupa a ideia de que é suficiente lidar com a emoção, o que pode significar abrir mão de um diálogo racional com o conhecimento. Além de Greta e o clima, um outro tema que ganhou atenção pública recentemente foi a possível associação entre o consumo de ovos e um aumento no risco de doenças cardiovasculares. O ovo é um exemplo clássico da confusão que é causada por notícias de ciência que uma hora dizem que uma coisa faz mal para depois alardear a mesma coisa como grande aliada de uma vida saudável e assim sucessivamente. Logo depois da publicação do estudo sobre o ovo, surgiram vários textos críticos, apontando principalmente as limitações metodológicas da pesquisa e reforçando mais uma vez a importância de manter uma alimentação equilibrada. sem 20 ovos por dia, mas também sem sair correndo assim que a galinha cacareja. Notícias sobre alimentação e saúde naturalmente despertam o nosso interesse e assim podem ser uma entrada promissora para o contato com o conhecimento científico. Mas esse é só um primeiro passo. Seja para aprimorar a nossa dieta ou lutar contra as mudanças climáticas. É preciso ter as ferramentas para ir além da superfície. Caso contrário, as pessoas podem até se engajar por um segundo, um dia, talvez um mês para depois esquecer e só lembrar no próximo acontecimento midiático. Sem promover ou passar por nenhuma transformação real. E assim, sem cuidar da gente, das futuras gerações e da nossa casa. Seja ela o nosso corpo ou o mundo. Boas leituras e até a semana que vem. Boas leituras e até a semana que vem.